As monges Passeiam as donas e mais as donzelas No vale dos lires cheirosos de flores Curiosas perguntam às madres mais belas Como é que se pode viver sem amores? As monges têm leves sorrisos discretos Acendem velinhas ao Santo Agostinho Que lindas parecem no alvíssimo linho Dos véus e nas dobras dos hábitos pretos À crasta de cima vão passos ligeiros Talvez que já entrem na aguada os navios Que tristes as guerras, que longos cruzeiros Por esses traiçoeiros terrenos tão frios Já tudo de roxo e vermelho se inflora As punas floridas de sangue parecem Sorriem-se as madres nas sombras que crescem Ouvindo os versinhos de Vênus e Flora As monjas mais novas, donzelas e donas Segredam na cerca risonhas as boças Cuidado! Já saem cabelos das tocas Espreitam nos lírios e nas manjeronas Recolhem as donas, madres e donzelas Da cerca ou da crasta cheirosas de flores Jesus, como o hão de monjinhas tão belas Saber se se pode viver sem amores Se vissem as portas do coro de baixo De noite se abriram sem ninguém mexer E Madre Maria de Jesus num facho Parecia viva seu corpinho arder Olá, meu nome é Roseli Vigas Sou doutora em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro E atualmente pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas Este poema que acabo de recitar É da autoria de Alberto Osório de Castro Jurista e poeta português Que viveu na capital da Índia portuguesa por alguns anos Escrito em agosto de 1906 O poema retrata as feiras do Convento de Santa Mônica de Goa Objeto de minha pesquisa desde o mestrado Mas este não foi a única expressão literária sobre as mônico-goesas Muitos outros escreveram em prosa ou em versos Sobre essa comunidade religiosa feminina Incluindo as próprias freiras O próximo poema que lerei para fechar esta breve fala Foi escrito por uma das Mônicas em 1766 Durante o governo de Soror Maria do Sacramento Elaborado em forma de cantiga Teria sido produzido para as festividades de São João Nele a autora apresenta toda a comunidade Ao comparar cada grupo de mulheres Que compunha a própria comunidade Inclusive os freios agostinhos Há flores de um jardim Cantiga para ir à horta Caminharemos para a horta Com muita aflição Pois assim se importa Festejar São João Venha sem dilação As flores mais excelentes A festejar reverente o nascimento de São João Tudo é hoje alegria Tudo neste dia é festa As flores desta floresta Mostra sua bizarria As flores em união Venham alegres neste dia Fazer dança e folia Em louvor de São João A rosa como rainha Mostra sua beleza Nossa amada prioreza Toda fermosa caminha O lírio flor honesto Mostra que é toda exagrada Nossa segunda prelada Caminha com grande gesto A solena flor sublimada Assiste nesta festa real Nossa madre Isabel É digna de ser louvada Pois a nossa madre Brites Que é também de trindade Digo que é luz Que tem muita claridade A flor que é maravilha São aquelas que com véu Parece flor do céu Que entre outras mais brilha A flor que chama mistiza Seja embora indiana Em tudo são soberanas As nossas belas noviças As que são clavinas É flor que pode agradar A elas quer comparar As nossas lindas meninas Angélica me leva à vista E tem muita suavidade Nossas leigas na verdade São amantes de batista Gerasol flor sublimado E o mais belo arminho Os filhos de Agostinho Nos roubou todo o agrado Foguetinho pelo ar Arrebentam de quando em quando Não anda as flores brilhando Não lhe sucede queimar Luminares e fogueira Na horta já começa E de ver flor com pressa Cada qual seja a primeira Muito obrigada E de ver ela E ai E lá E aí E aí E aí E aí